Após seis anos sem Jogos Universitários, a competição retornou em 2023 para a alegria dos estudantes de todos os campi da UERN. Então, realmente fazíamos tempo que não tínhamos os UERNs, a última edição foi em 2017, então retornar em 2023 foi muito positivo, conseguimos envolver muitos estudantes, tivemos mais de 400 atletas inscritos participando, oito mentalidades com categorias masculina e feminina, então tem sido muito positivo, a gente tem verificado essa edição com uma percepção muito boa de bastante envolvimento dos nossos alunos. Encerraram hoje, dia 13 de abril, os Jogos Universitários da UERN. A competição estava paralisada desde o último dia 13 de março devido aos ataques à segurança pública do estado do Rio Grande do Norte. Os Jogos Universitários foram divididos entre esportes coletivos, como futsal, basquete, vôlei, handebol, vôlei de areia, além dos esportes individuais, como tênis de mesa, atletismo, xadrez e natação. Além de promover a interação entre os cursos e campo e da instituição, os Jogos Universitários 2023 também deram oportunidade para que mais alunos se sentissem incluídos, como a estudante de filosofia do campus Caicó, Clara Macedo, a única representante feminina no tênis de mesa. Para mim, eu fico muito grata, porque isso aí é uma representação que as mulheres estão cada vez mais ocupando o seu espaço, por mais que tenham sido poucas inscrições, mas que cada vez mais as mulheres estão conquistando o seu espaço. E para mim, eu fico muito honrada de participar disso. Eu gosto muito de esporte e sempre onde tem vôlei, tênis de mesa, eu procuro me encaixar, jogar, que eu gosto muito. E lá na minha cidade eu jogo também. Qual é a sensação de você de participar do Juernes 2023? Bom, a sensação de participar é uma sensação muito boa, de poder vir jogar, representar o meu curso de ciência da computação. Um abraço aí para todos que são de ciência da computação. E é uma sensação muito boa de poder vir representá-los. Nem todos estão aqui, por causa das férias e tudo mais, mas realmente a Juernes está de parabéns pelo trabalho que foi feito. Mesmo devido a todos os acontecimentos, o jogo está acontecendo e está sendo de forma incrível. Depois de ouvir vários feedbacks dos participantes, a equipe de organização da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis já pensa nas próximas edições das competições. Nós tivemos alguns feedbacks positivos. Então, com algumas respostas anteriores, a gente percebe que os nossos alunos estavam precisando e que eles gostaram de ter ocorrido essa edição. Então, a gente pretende, no próximo ano, fazer nova edição. Claro, a gente vai fazer todo um apanhado, um feedback, ver o que precisa ser melhorado, o que dá para avançar, para que o próximo seja ainda melhor. Mas a gente pretende, sim, dar continuidade. Agora é só avançar com, inclusive, inclusão, quem sabe, de outras modalidades e adaptações de regulamentos, para que cada vez mais os nossos alunos possam participar, se envolver e gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho